E aí E aí Outro comum Espera, eu ainda tô roletando O próximo vai ser o último ovo É, só veio o comum e raro Então eu vou tirar A minha menina que tá level 50 Uma equipe Equipe Nossa, agora vai ter muito XP agora Sério, Léo? Vai ter muito XP, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fuzz select Meu Deus, pra 42 ele vai pro 44 E ele vai dar quanto de dano? Nossa, quase Que dá 4 mil, Vini Ele tá quase dando 4 mil de dano Nossa, Miguel, 4 mil? Meu Deus, Vini É, a minha level 50 Ó, Vini, só pra te provar Olha aqui Olha aqui Olha só pra você ver Olha só pra você ver Eu acabei de chegar pra salvar o dia É, é como É, lá no É, isso é muito bom É, isso é muito bom Eu gosto muito de coisa contornada Eu não sei porquê Também achei muito top Eu vou matar mais duas A gente cheia fã Pra eu seguir essa belezinha Que eu tô Estou aqui Ó, Vini O próximo Supondo Eu acho que é um carro Qual? Meu Deus Olha, Vini Pera aí, ó É lendário Da segunda área Comum Da quinta área E raro Da quinta área É esse o time dele Meu Deus Ó, Vini Pera aí Eu tô indo lá Eu tô indo lá Abrir mais um ovo Lá da nossa área Tá Vai lá Eu tô Ô, Vini Se você não tá vendo Eu tô no computador Na minha mão Ó, Vini Desliga a câmera Pronto Bota pra carregar Um pouquinho Então Aê Comum Eu queria que vi Ache um comum Porque eu evoluí E não vai dar Nada de XP Mas onde XP vai dar? É Mas tá difícil Viu pra evoluí Vendi Eu já vendi O que que é? E eu Se era muito bom Se você tá fazendo Comum Nessa área Era muito mais O que eu vou dizer Vê-lhes com o pirata Hum Era muito mais Antes do momento O pirata O pirata Era muito mais grande Do que você tiver Tá Ai Por que? Meu Deus Ovinho, eu acabei de botar pra ela matar Tá Ovinho, dá pra ver que... Olha, tipo assim... O próximo treco de voar parece bem legal Na real Eu tô achando que é bem legal isso Contou? Ovinho, peraí! Não mata, não mata, não mata! Bora fazer uma raid e depois você mata Pra... Ovinho, é porque eu não quero que o vídeo fique muito longo Tá, velho! Isso que acontece toda hora comigo Eu já voltei, velho! Ovinho 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 A gente só vai ganhar dois personagens de vez quando a gente for girar só isso Ovinho 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 Olha, quer saber? Eu vou deixar ele se matar sozinho Eu vou girar ali um pouquinho Só deixa eu matar esses caras aqui um pouquinho Porque eu ainda não tenho dinheiro Ovinho 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 Vai ter falso pior Eu não quero mais ver pra cara Temer Ovinho 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 É corno chifrudo Chifrudo corno Ovinho 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 nada, porque o lendário dessa área é barba negra, esse aí é o barba branca, é, parece que é a mesma coisa, né, mas não é. Ae, Vini, vou girar. Meu Deus, essa menina tem o All Might, tem o Majin Buu e tem o Itachi, tem um secreto da primeira área, um mítico da segunda área e um mítico da quinta área. Essa menina, ela está muito ops. É. Vou girar duas vezes aqui, vamos ver se vem alguma coisa boa aí. Eu sei que não veio nada de bom, mas ainda bem que eu não olhei. Vamos ver. É, veio um rapaz, esse aqui vai dar bastante XP, espero que dê, né, meu Deus. Veio o que, Miguel? Veio uma menina. Não, Vini, ela está level 51. Meu Deus, Vini! Não, não, não. Não, não é possível. Olha, olha isso aqui, isso aqui é urgente. Olha pra isso. 45, esse dano. Meu Deus, esse bicho aqui, ó. Esse bicho é muito ops. Nossa, 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 nossa. Não é possível, velho. Não, 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 não. Eu estou treinando o bicho que vai dar milhão de dano. Eu estou maluco. Eu estou engraçada do que você botou na sua foto. Hã. Não vai falar. Eu vou usar a bomboleta dos maricinhos e seus orelhão. Ele também é bem fofinho, né? Sim, eu vou olhar também. Lá, gostou? Lá, ele ainda não viu. Já estou quase matando esse bicho em cima. Vou botar meus personagens agora. Ele é um bicho. Normalmente, aí... E mal deu dinheiro pra mim. Então, vamos lá. Meu Deus. Tá, mas os bichos de lá são mais fortes. Ó, Vini. Depois, não vai me culpar que eu não... O que eu falei pra você, que o mini boss de lá tinha mais vida do que o titã... É... Golossal. Ó. Então, não vai falar nada. Ó, Vini. Ó, Vini. Não bota, por favor. Não bota. E, Vini. Hoje... Pô, velho! Eu tô falando pra você não botar meus... Os seus personagens no... No... No mini boss, aqui. Não bota. Ah, tá. Peraí. Tá. Vai lá. Peraí. 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 O que? Ainda não Olha, gente O vídeo vai acabar agora Então, ó Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e fazer todas as notificações, né? E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau